O edifício Joelma foi cenário de um dos maiores incêndios que já aconteceram no Brasil. Tudo aconteceu em 1974, mas até hoje tem quem se lembre do que aconteceu e também tem quem ache que o prédio é assombrado. O caso também ficou conhecido pelas 13 almas do Joelma. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medos! Aproveita que você tá aqui e já se inscreve nesse canal caso você não seja inscrite ainda, porque tem vários casos misteriosos que a gente traz aqui pro canal. A gente fala sobre terror, sobre filmes, sobre crimes reais. Então já compartilha também com um amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo porque ajuda muito esse canal a crescer. E não esquece de ativar o sininho porque terça, quarta e quinta, às 19h, tem conteúdo neste canal. Então você não vai querer perder nada, né? Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu no arroba Cybele Fala e o Vitor no arroba EuVitorSobral porque é por lá que vocês ficam sabendo das novidades e que a gente troca uma ideiazinha bacana. Então vamos falar sobre o incêndio do Joelma. O edifício Joelma fica em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, que é a Avenida 9 de Julho. O local já tem ali uma fama de ser bem misterioso. Inclusive, também tem a fama de ser assombrado. Se você não sabe o que era o edifício Joelma antes de ser o edifício Joelma, o que aconteceu ali naquele lugar, a gente falou isso no vídeo de terça-feira agora que passou. Se você não assistiu e ficou curioso, eu vou deixar aqui no card. Aqui no card, né, Vitor? Eu vou deixar aqui no card e também o link na descrição pra vocês assistirem depois desse vídeo. Até porque a ordem dos fatores não altera o produto. O Joelma era muito movimentado porque ele era um prédio comercial. Então, em horário comercial mesmo, era lotado de gente. Na hora do incêndio, inclusive, tinha 800 pessoas em média lá. Então, era muita gente e cada um ficava ali nos seus escritórios. Imagina, né? Um prédio comercial em horário comercial. O edifício Joelma, ele tinha 25 andares. Do 1º ao 10º, era tudo estacionamento. E do 11º ao 25º, era tudo de escritório. Aí tinha grande parte que era de um banco. E o resto era de outras empresas. No dia 1º de fevereiro de 1974, o dia tava seguindo o normal, a rotina normal. Um dia, como qualquer outro. Até que houve um curto circuito nesse banco, que eu falei que era um banco grande. Ele culpava boa parte do Joelma. E desse curto, começou um incêndio que se espalhou muito rápido pelo prédio. Foram mais de 300 pessoas feridas e mais de 180 pessoas mortas. Aí lembra que eu falei lá no início que também se conhece muito o caso pelas 13 almas do Joelma? Entre esses mortos, foram encontrados 13 corpos carbonizados dentro do elevador do prédio. Eles estavam tentando escapar do incêndio de alguma maneira, antes da energia ter sido cortada. E algumas pessoas já tinham conseguido escapar pelo elevador. Por isso que eles tentaram. E, nossa, é... Assim, desde pequena eu ouço muito, assim, que se tiver incêndio num prédio, não pode pegar o elevador, porque meio que vira um forno lá dentro, né? E foi isso que aconteceu. Eles ficaram completamente carbonizados. Infelizmente, eles não tiveram a mesma sorte que as outras pessoas. Porque foi pura sorte, assim, delas terem conseguido fugir. Porque foi muito arriscado também elas terem pegado o elevador. Quando eles foram encontrados, os corpos estavam todos carbonizados, como eu falei, e eles estavam abraçados. E pelos corpos estarem completamente carbonizados, não conseguiram fazer uma identificação dos corpos. E ninguém da família foi atrás pra procurar, identificar e tudo mais. Então não conseguiram descobrir quem eram aquelas pessoas. Todos foram enterrados no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo, em Vila Alpina. E desde então, eles ficaram conhecidos como as Treze Almas do Joelma. Os corpos foram enterrados um do lado do outro. E tem uma lápide que mostra que são as Treze Almas do Edifício Joelma. Tem alguns relatos de funcionários e visitantes do cemitério de eles terem ouvido gritos, gemidos, pedidos de socorro, tudo isso vindo da cova das Treze Almas. E eles acabaram descobrindo uma forma inusitada de fazer esses gritos, esses clamores pararem, que era jogando água em cima dos túmulos. Porque parece que quando jogavam água, as almas se acalmavam. E o barulho cessava. Isso acabou se espalhando. E hoje, as Treze Almas viraram uma espécie de lenda. Muitas pessoas vão até o cemitério pra rezar pelas almas e acabam pedindo coisas, pedindo graças. E algumas pessoas dizem que, inclusive, seus pedidos foram atendidos. Além dessa questão das Treze Almas, tem gente que acredita que o prédio realmente é amaldiçoado. Tem relatos de pessoas que já viram fantasma no estacionamento do Joelma. Tem gente que jura que escuta barulhos estranhos lá. Inclusive, a tragédia virou até filme, que se chama Joelma, 23º andar, de 1979. E esse roteiro foi baseado em cartas psicografadas do Chico Xavier, que foram escritas por uma vítima do Joelma que se comunicou com a família dela. Durante as filmagens do filme, a equipe relatou ter ouvido barulhos estranhos. Às vezes, um refletor caía do nada. E também tem até relatos de terem captado imagens de fantasma. O curto que eu falei que aconteceu no ar-condicionado foi por volta de 8h50 da manhã. E aí, rapidamente, se espalhou. E com rapidamente, eu tô falando, tipo, coisa de 5 minutos, o fogo já tava lá no 25º andar. Um funcionário que tava no andar do prédio que começou a pegar fogo, ele até tentou apagar com um extintor de incêndio. Só que tinham materiais muito inflamáveis, espalhados por tudo quanto é lugar. Você pensa, escritório, tinha papel, tinha um monte de coisa assim. Então, pro fogo se espalhar, foi muito rápido. Porque era um prédio de escritório. Então, tinha cortina, carpete, papéis, tinham botijões de gás. E não tinha nenhum alerta, assim, não tinha uma estrutura voltada pra esse tipo de acidente, pra incêndio. Tanto que as pessoas ficaram sabendo que tava rolando incêndio na base do grito e do desespero das outras pessoas. Tipo, tá pegando fogo, essas coisas. O corpo de bombeiros foi acionado e eles não demoraram muito a chegar. Mas quando eles chegaram, já tinha uma multidão na frente do prédio. Fora que, quando eles chegaram, o fogo já tava lá no último andar. Que nem eu falei, foi coisa de 5 minutos. Então, o pessoal que tava dentro do prédio já tava completamente desesperado. E, gente, tava muito quente. A temperatura era mais de 700 graus. Incêndios tem vários problemas. Que não é só fogo. Na verdade, tem a fumaça também e o ar quente que impedem as pessoas de respirarem. Então, tinha gente que já tava tendo dificuldade pra respirar. Naquele momento, 4 pessoas já tinham se atirado do prédio. E, gente, era uma coisa atrás da outra. Pra completar, as escadas dos bombeiros não chegavam até o último andar do prédio, por exemplo. Chegava só até o 13º andar porque o prédio era muito alto. Então, só dava pra salvar as pessoas que estavam até aquele andar. E lembra que eu falei que até o 10º era estacionamento? Então, o problema era onde tinha pessoa. O fogo já tava cercando o prédio todo. As pessoas tentaram descer pela escada no começo, só que aí quando o fogo começou a se espalhar mais, também não rolava. Então, tinha gente que acabou pensando de subir pro telhado do prédio pra tentar respirar. Porque, que nem eu falei, a fumaça é muito prejudicial. Só que chegava lá em cima, a fumaça tava justamente subindo. E aquela fumaça era tóxica por causa da queima dos materiais que tinham nesse prédio. começaram a improvisar a corda pra tentar chegar até onde a escada dos bombeiros tava chegando. E olha, tô pra te dizer que os bombeiros salvaram muita gente arriscando a própria vida. Ô profissão perigosa e que profissão bonita, porque, realmente, eles tiveram muito trabalho. No desespero da situação, acabou que cerca de 40 pessoas se jogaram no prédio. Chegaram novas viaturas do bombeiro, carros escada, carros tanque. A prefeitura e o estado começaram a mandar também caminhões pipa pra tentar jogar água pra apagar logo o fogo. E lá de baixo, aquela multidão que tava ali observando tudo acontecer, eles começaram a erguer cartazes dizendo pras pessoas não pularem, porque tinha chances delas serem salvas. Aí, como eu falei, tinha muita gente indo pro terraço e chegava lá, eles ficaram cercados pelo fogo. Só que, em certo momento, chegaram os helicópteros pra tentar salvar as pessoas que estavam lá em cima. Porém, o telhado não tinha como, não tinha espaço e nem estrutura pra um helicóptero pousar. E isso dificultou muito o resgate dessas pessoas que estavam lá em cima. Daí, começaram a cair destroços do prédio, o que desesperou tanto quem tava no prédio quanto quem tava lá embaixo observando. Por volta das 10 horas da manhã, a escada dos bombeiros conseguiu atingir o 19º andar e conseguiu resgatar 12 pessoas que estavam lá. O fogo até que tava começando a apagar, só que a fumaça que tava lá dentro tava atrapalhando muito o trabalho dos bombeiros e dos médicos que estavam resolvendo a situação, atendendo as pessoas, salvando as pessoas. Além deles terem, né, a visão completamente prejudicada por causa da fumaça, tinham os aparelhos de resgate que acabavam sendo mantidos por combustível que é altamente inflamável, então tinha risco de se aproximar e acabar explodindo. Aí ia piorar a situação mais ainda. Aí você pensa, tudo tinha que ser feito no estresse, porque tava todo mundo estressado, todo mundo desesperado e com muito, muito, muito cuidado. Às 3 horas da tarde, os bombeiros deram como encerrado os resgates dos sobreviventes. Uma hora depois, eles conseguiram chegar no topo do prédio e encontraram mais de 20 mortos, a maioria carbonizado. O padre foi chamado até o local pra fazer a extrema unção e, enquanto isso, os bombeiros e os médicos estavam começando a identificação e a remoção dos corpos do local. Depois do incêndio, Joelma ficou fechado por 4 anos pra reforma e ele foi aberto de novo pra funcionamento em 1978. E ele funciona também como um edifício comercial e se chama Praça da Bandeira. A justiça considerou o incêndio como criminoso. Não é que alguém foi lá e tacou fogo no prédio de propósito. Não. É porque eles consideraram que o curto começou por conta de uma negligência. Então, foi considerado um crime por omissão, por negligência. Foi um acidente? Foi um acidente, mas que poderia ter sido evitado. Se tivesse tudo certinho, se eles tivessem vistoriando tudo corretamente. O engenheiro, o gerente e três eletricistas da empresa do ar-condicionado, eles receberam penas de dois a três anos de reclusão, mas acabou que ninguém foi de fato preso. Esse incêndio, o incêndio do Joelma, foi marcado mesmo como um dos maiores incêndios que já aconteceu no Brasil. E muita gente considera que o prédio é assombrado, que tem toda essa energia, essa carga toda emocional. E eu acho que isso se liga muito com o vídeo que a gente soltou semana passada, na quinta-feira, que a gente falou sobre o castelinho da Rua Apa, tá aqui no card, e o link na descrição pra vocês assistirem depois se vocês não assistiram. Mas são lugares que aconteceram tragédias, que morreu bastante gente, então acaba que fica uma energia pesada, fica, realmente as pessoas já vão com esse pensamento. O Joelma ficou muito famoso, inclusive, o episódio do Linha Direta sobre o Edifício Joelma, eu vi quando eu era criança, eu morria de medo. E justamente porque apresentam pra gente dessa forma, e quando a gente pesquisa sobre o caso a gente vê que foi realmente muito desesperador, então não tem como passar batido, a gente não vai esquecer do que aconteceu com o Joelma, e é muito bom a gente ter respeito pelo que aconteceu, e não esquecer mesmo porque, infelizmente, aconteceu. O que a gente tem que fazer é se precaver pra não acontecer nada parecido com isso de novo. E casos de negligência, como foi o Joelma, também servem muito pra gente se alertar. Por exemplo, a Boate Kiss também foi um caso de negligência que acabou servindo pra outras boates começarem a pensar que precisa de ter um sistema de segurança, uma saída de emergência, por mais que as tragédias aconteçam, e é muito triste que elas aconteçam, serve de alerta pra gente não deixar essas coisas se repetirem. Se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando, e se você não assistiu ainda, tem essa playlist aqui de crimes reais caso você se interesse. Fica aqui, faz uma maratona na Terra do Medo. Um beijo, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até terça-feira. Tchau!